E antes da gente fechar, vamos mostrar aquela imagem curiosa. Gente, como que isso aconteceu? Não sei. Olha só onde um cachorrinho foi parar. O cão caramelo foi flagrado no topo de uma das pirâmides do Egito, Dani Brandi. Tinha que ser um caramelo, né? Eu já não sei nem como é que as pirâmides foram construídas. Ninguém explica. Agora, como é que o caramelo subiu lá, também não sei. Isso aí é tema perfeito para aquele programa que não sei nem se tem mais. Como ele foi parar, como ele subiu, como ele vai descer. O que come, onde vive. Isso foi durante o passeio de parapente na necrópole de Gizé. Um turista gravou o animal passeando no topo da grande pirâmide de Kefren, uma das principais atrações turísticas do país. Não é incomum, disseram, a presença dos cãezinhos escalando as pirâmides. Aí fez o que a gente não teria pernas para fazer. E nem coragem, né? É, isso é porque ele tem quatro joelhos e eu só tenho dois. E os dois estão, ó, male-male. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.